Sabe quando você joga no seu mapa há tanto tempo, mas tanto tempo, para de jogar e quando você volta você cria um mapa porque tá enjoado já de toda aquela rotina, das mesmas construções, do mesmo rolê de sempre? Pois é, hoje eu vou te falar três ideias pra você não se cansar de jogar no mesmo mundo. Mas antes disso, você já viu as novas estampas do canal? Elas estão simplesmente sensacionais. É o primeiro link aqui na descrição desse vídeo e tem quatro estampas. Tem a do Creeper, tem a de Redstone, tem a do Nether e tem também a Raposinha que é a minha favorita. E ó, aproveita que tá frio, eu tô com essa blusa aqui porque ainda não chegou a minha. Tá quase chegando, cara. E a galera lá do Instagram que tá aparecendo aqui na tela agora já deve ter visto o unboxing. E tá sensacional. Inclusive, tá com a promoção que se você usar esse cupom que tá aparecendo aqui agora na compra de um agasalho, você ganha uma camiseta completamente de graça. É só usar esse cupom aqui, beleza? Ó, dá uma olhada aí pra você ver como elas estão uma belezinha. Interrompemos a programação pra falar que esse vídeo é um oferecimento da loja do Dio. São quatro estampas maravilhosas. A Explodil, pra quando o Creeper te explode do nada. Ou a sua base. A Raposa, que é a coisa mais fofa desse universo. A Estampa do Nether. E só quem é raiz sabe o que é jogar no Nether antigo, né? Mas até que a versão Nutella do Nether também é boa, vai. Pra aqueles que, assim como eu, adoram a Redstone, essa é pra você. Tem blusa, moletom e aproveita que é inverno e tá friozinho. E tem de todos os tamanhos. Pra criança, pra adulto, pra pequeno, pra pequena, pra grande, pra muito grande. Tem tudo, tem tudo o que você quiser. E corre, galera. Porque é por tempo limitado. Tanta promoção e daqui a pouco essa coleção vai acabar. Não vai ter essas estampas mais. Vai lançar novas estampas. E se você... Cara, a de Redstone tá linda. A Raposa tá linda. Todos estão maravilhosos. Então compra agora. O que mais causa nostalgia nas pessoas são os primeiros 15 minutos de jogo. Que você tem que sobreviver a primeira noite. Encontrar uma cama. Comida. Montar sua casa. Ou saquear uma vila. E a exceção disso é quando tem uma nova atualização. Com novos recursos. É. Esses dois motivos é o que faz a gente voltar a jogar, né? Porque depois que você tem um mundo muito grande. Muito complexo. Já tem muita farm. Acaba ficando um pouco sem ter o que fazer. Por isso, as pessoas criam tantos mundos novos. Às vezes também criam com outros intuitos. Tipo speedrun. Que fazer teste. Fazer uma farm. E tudo mais. Mas geralmente, criam os mundos. Jogam por um tempo. E param. E quando volta, começam de novo. Mas se você quer ter um mundo. Sabe aquele mundo cheio de conquista. Que você olha. Cara, olha só o que eu construí há 3 anos atrás. E tudo mais. E quer conseguir fazer isso. Essas dicas são pra você. E a minha primeira dica é pra você ter mais compromisso com o mundo. Basicamente, pra você manter o seu mundo. Você tem que criar um compromisso com ele. Como assim? Bom, a primeira opção é jogar com seus amigos. Se for a sua praia, né? Se você tiver amigos. Ou se não tiver. Tem o Discord aqui do Dio. Que tá na descrição também. Onde você pode conhecer novas pessoas. E tudo mais. E sempre com o dia. Com o horário marcado. Porque além de te ajudar a socializar. Se você for uma pessoa tímida. Ou tudo mais. Vai te dar um ânimo. Ah, eu vou jogar com fulano e tal. E você vai criar projetos juntos com eles. E é aquele negócio, né? Joga um pouco sempre com frequência. Pra entrar na sua rotina. E evita jogar muito, muitas horas. Por quê? Porque senão você vai ficar exausto. Vai ficar cansado de jogar. Tem que ser uma coisa divertida. Uma coisa tranquila. Aí você pensa assim. Ah, Dilma. Eu tenho muito tempo livre. Beleza. Você pode ter muito tempo livre. Mas se você ficar jogando 15 horas todo dia no mesmo mapa. Eu não vou dar uma semana pra você ter feito tudo. E você ficar saturado. Você ficar cansado e doido pra fazer outra coisa. Então vai com calma. Joga ali umas 4, 5 horas. Cria um projeto um pouco maior. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também. Mas tenha essa rotina com os seus amigos, cara. É uma forma de você conhecer e se aproximar de pessoas novas que talvez podem ser amizades ao longo de muitos anos. Por exemplo, a Ligai, a Olivia, que é uma das primeiras inscritas aqui do canal, que apoiou muito o canal. Inclusive, me deu o primeiro microfone semiprofissional que a gente gravou durante muito tempo. Ela eu conheci jogando. Ela jogou no meu servidor lá quando eu gravava a série de Java. E era muito legal ver as construções dela, sabe? É legal jogar com outros amigos porque você tem ali um senso de comunidade. Então as coisas não ficam tudo nos seus ombros. Você pode dividir as coisas. Tipo, ah, você vai pegar comida. Você vai fazer tal coisa. E aí quando você vê, o seu mundo tá muito maior. Tá muito mais legal. É muito legal também quando você joga com uma pessoa que é boa em decoração. E você vai na casa dela e isso te inspira a criar uma casa mais bonita. Ou até uma farm. Então é uma pessoa que gosta de fazer muita farm. Aquela pessoa que consegue fazer uma farm de árvore pra ficar muito mais fácil. Pra você não ter que quebrar muita madeira e tudo mais. Então é sempre bom jogar com os amigos porque além de eles te inspirarem. Além de cada um fazer alguma coisa. se vocês fazerem coisas juntas, é um momento também onde você pode socializar e fazer novas amizades. O número 2 dessa lista é trabalhar em ideias e projetos. Tá, Gil? Você não tá falando nenhuma coisa nova. Mas como fazer isso de uma forma sustentável? Ou seja, que vai ficar ao longo do tempo. Pra evitar que você queira sempre começar do zero. Pra ter aquela nostalgia dos 15 primeiros minutos de jogo. É bom você ter um projeto grande em vista. Por exemplo, eu quero criar uma fazenda. Ou eu quero criar uma cidade. Ou eu quero criar uma casa no oceano. Ou eu quero criar uma ilha, né? Inclusive, eu fiz um vídeo mostrando aqui no canal mesmo. Várias ideias de membros. Vários mapas sensacionais e incríveis. Que você pode utilizar como base pra te inspirar. Porque às vezes o que falta é inspiração. Essa vontade. A gente não vê. Ai, mas... Cara, vou perder horas construindo isso aqui. E tudo mais. Bom, se você estiver jogando com seus amigos. E tiver um projeto que você queira realmente conquistar. Você não vai pensar assim. E aí você pode ter ideias de projetos únicos. Ou até mesmo idiotas. Tipo, secar o oceano. Construir no end. Transformar um deserto em gelo. Construir um castelo. Fazer uma farm gigante. E decorar ela. O que seja. O importante é você ter algum projeto que você queira fazer. E, bom, se inspirar em construções de outras pessoas. Eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes. Tem um vídeo também falando sobre como construir. Mas tem muitos lugares pra se inspirar e até conversar. Tem o nosso Discord. Tem vários outros canais do Discord. Tem o Reddit. Tem o YouTube. Tem, cara, um milhão de coisas. Pode até ser sua família, amigos e namorada também. Que você pode conversar. Inclusive, tem uma galera na nossa comunidade que joga. Tem o Realms com a família. Com os filhos também. Trazer seu pai, sua mãe. Às vezes seu pai gosta de jogo. Às vezes sua mãe gosta de jogo. Seu primo. É uma boa forma também de criar projetos em conjunto. E projetos gigantescos. Às vezes você quer fazer um castelo gigante. E o seu primo quer fazer um pântano cabuloso. Então, enquanto ele faz o pântano cabuloso lá na frente do seu castelo. Você faz o castelo. E aí, quando você fizer isso, você manda o mapa pro Dio. Que o Dio vai fazer um vídeo aqui no YouTube, né? Lógico, se o mapa for legal. Não fica com medo de abandonar projetos que você tá de saco cheio, cara. Tem coisa que você fala, ah, é legal agora. Mas você vai fazer daqui a 20 minutos. É uma bosta. É. É. Nossa, que coisa chata. E... É normal, cara. Deixa lá o projeto. Algum dia, se você tiver vontade, você termina. Se não tiver vontade, você não termina. Às vezes a inspiração vem. Às vezes a inspiração não vem. Mas, bom, pelo menos você começou, te deu aquela vontade de começar algo novo. Você foi lá, fez. E quem sabe no futuro você até muda aquilo, quebra, faz uma outra coisa em cima. Ou evolui, entrega algo legal. O mais importante é você sempre criar projetos novos. Sempre focar em ter uma ideia, executar essa ideia, deixar ela legal e continuar tendo ideias. E como ter novas ideias? Bom, eu já falei pra vocês nesse vídeo, né? A terceira dica é construir qualquer coisa que você quiser. No Minecraft, galera, ele é tão famoso porque ninguém pode dizer o que você pode ou não fazer. Ninguém pode te falar, ah, você tá jogando do jeito certo ou errado. Não tem isso, tá? Você decide o que fazer ou não. Se você não quer fazer nenhuma farm, então não faça. Se você não quer derrotar o dragão do End, você é que escolhe, cara. É o seu mundo. Você pode fazer da forma como você quiser. Só faça coisas que você genuinamente tá interessado, que você realmente quer fazer. Se você for na vibe das pessoas, ah, eu quero fazer o mundo de redstone porque o Vinícius 3 faz o mundo de redstone. Beleza, mas aí a sua praia pode não ser mexer com redstone. Pode ser construir, pode ser fazer alguma outra coisa. Pode ser fazer minigame. Então não necessariamente porque o seu amigo ou o seu youtuber favorito faz isso, significa que você é bom e que você realmente gosta de fazer isso. Então experimenta, faz várias coisas, faz vários tipos de construção. Se você não é bom em construção, então vai jogar minigame, vai criar um minigame pra você se divertir com os seus amigos, faz trap, vai zoar os seus amigos e tudo mais. Mas tem muito espaço pra tudo que você pensar em fazer no Minecraft. E se o seu mundo que já existe tem muitos recursos, pensa que você pode pegar esses recursos pra fazer projetos ainda maiores, né? Muita gente gosta de criar aquele mundo cheio de farm e tudo mais, mas na verdade a farm não é o fim, é o meio. A farm ela te dá uma escala, te dá muitos itens. Agora o que você vai fazer com esses itens é você que tem que pensar, caralho, eu quero fazer uma farm pra ter muito foguete. Beleza, eu vou fazer muito foguete. Você vai usar todos os foguetes pra voar? Não. Então eu vou enfiar foguete em tudo quanto é construção. Vai passar um vídeo de aqui, vai explodir foguete. Vai ir um negócio ali, vai explodir foguete. E aí, cara, você vai criando um mundo cada vez mais vivo, né? Que você vai gostar de passar pelos lugares, de jogar. Porque, tipo assim, você vai passar por ali e vai sair uns fogos de artifício toda vez que tiver à noite. Aí você vai criar esses rituais. Inclusive, esses rituais também são muito legais. Não necessariamente você precisa ter tudo automático, tá? Às vezes é bom você ir lá e pegar, capinar mesmo, assim, até pra poder visitar os seus villas, dar nomes pros mobs, dar nomes pros animais. Porque assim você vai criando uma relação com o seu mundo, né? Tipo, ah, eu vou lá na mimosa, ver como ela tá, vai lá, faz um filhotinho e coloca um outro nome no filhotinho. Então esse tipo de coisa é que vai gerando uma ligação emocional, afetiva com o seu mundo. Que ao longo do tempo, cara, isso vai te fazer criar um mundo sensacional, eu tenho certeza. E é muito importante que você se desafie, né? É que você, cara, ah, eu quero destruir essa montanha, eu vou destruir essa montanha, eu quero secar esse lago, eu vou secar esse lago, eu vou chamar meus amigos pra secar esse lago. E resumindo, se você quer ter um mundo de longo prazo, aquele mundo gigante, você tem que se comprometer, fazer projetos estranhos e gigantes. E não deixa ninguém te dizer o que pode ou não fazer, porque o mais importante no Minecraft é se divertir, galera. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Lembrando que nós estamos com as novas estampas do canal, o link tá aqui na descrição desse vídeo, vai lá que eu tenho certeza. Cara, a de redstone, pra você que gosta de redstone, tá sensacional, nunca vi uma estampa mais bonita. E a galera, bom, a galera já comprou, já tá chegando na casa deles e logo, logo vão aparecer aqui no canal também, vestindo essas blusas, os agasalhos e também segurando os quadros. Beleza? Muito obrigado por ter este vídeo, se cuida e lembrem, pra você ter um de nota mil, é só convite do Dio, todo dia às nove e às dezoito aqui pra você. Um beijo, até o próximo e tchau! TOOFIE!